Puxa aí Dá pra ser mais alto, hein? Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana, se eu perder esse trem Sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tenho outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Paz, 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 paz Paz, caligunum, paz, caligunum, paz, caligunum Paz, 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 paz Paz, caligunum, paz, caligunum, paz, caligunum Paz, caligunum, pagodinho, pagodinho, pagodinho Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Nem, nem, nem por falar em nada que é meu Encontrei um anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Só você e eu Só você e eu Só maior, só maior, só maior Deixa eu puxar mais uma aqui, ó Aí, aí, boa Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora E vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora É, você já está vendo que a boca tá assim de cruxão E o dedo de certo adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandrasem dá um tempo Deixa essa paz de sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora E vou apertar, mas não vou acender agora E o manga rosa, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora Se segura, mais uma Lá maior, lá maior, continua Pagodinho, pagodinho, pagodinho E bora Iiii Essa aí Ó Eu menti Quando eu disse que não te queria Quando eu disse que minha alegria Era viver longe de você Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Está sofrendo o meu interior Eu menti Pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver Eu quero minha galera cantando bem alto agora Simbora aí Amor Valeu a gente se enlouquecer Valeu a gente se repousar Valeu a gente se arrepender Mais alto, mais alto Mais alto Eu me entrego por inteiro Eu me entrego por inteiro E forando seu perdão Aí vem o desespero Mas quero coração Eu me entrego por inteiro Essa é a sua moça, moça Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu hotel Já tô magrinho Já tô magrinho Voltei a correr Todos notaram Só você não vê E palavrão é coisa do passado Eu já não ando Toda mal rotado A minha boca Não tem mais cigarro Você não vê Mas sei Todos notaram Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando Não tá adiantando Bastinho, baixinho Ó, se tem uma mulher ingrata Na sua vida aí, ó Cês vão fazer exatamente isso Essa rotina já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante Vive pedindo, trago a todo instante Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das velhas amizades Hoje o quê? Hoje o que? Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das velhas amizades Puxou, vai no solo No solo, pode ser no solo No solo Ré maior, ré maior Sem parába Pagodinho, pagodinho Canta uma música romântica agora Pode ser romântica? Ó Vou construir minha casinha Lá no alto do cerrado Mas eu só levo a rosinha Mas eu só levo a rosinha Depois de tudo acabado É feita de pau a pique Colada com meu catex E na parede tem quadrinhos Presos com fita durex Tem fios pra todo lado Só falta eletricidade Mas não demora ela chega Vem junto com E aí, e aí? Aí eu venho dessa merda E encho o cu de dinheiro Tirem as crianças da praga Eu tô morando pro teu Mi maior, né? Essa é a série Os meus olhos se enfrentem nos teus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não te revelar Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No meu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços Me joguei Voei, voei, voei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez Que eu te venho da cidade de Neon Seus braços me joguei Voei, voei, voei de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Puxa mais uma, é pra nós É maior, é maior Essa aí, essa aí Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Pagodeiro sabe tudo Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado teu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo E eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Essa eu acho que é Mais um Sol maior Sol maior Pode ser Minha pele Sente frio Sem você Teu cheiro ainda está em mim No ar E o que fazer então Pra suportar minha vontade Sopre o meu coração Volta pra mim Meu corpo Clama por você Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar Pra mim Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo que eu consumo Com o suor Do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu dia me aprumo Tenho fé no meu apelo Eu só posso ter este amigo Com quem me faz caponé Como vampiro mochego É o homem E a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nem que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse comado Pra falar Da vida a dia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Madrugada fria E eu aqui sozinho Precisando te encontrar Onde está você Já são altas horas E eu te esperando Mas não quero nem pensar Se você não vem Pra me aquecer Nessa solidão Não suporto mais sofrer Quero tanto teu amor O tempo parou O tempo parou E eu nem percebi Acho que você chegou Quando adormeci Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração Eu não fiz Eu preciso de você Estou apaixonado Não consigo te esquecer Fica do meu lado Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eu não fiz Tu merecer Tanta solidão Eu preciso de você Estou apaixonado Não consigo te esquecer Mais uma Pode puxar mais uma Pode puxar Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se o meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei as vantagens Que você me fez Adeus querido Até um dia Quem sabe até Talvez Talvez Viver no nosso amor De seis Um dia Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi e eu não sei o que eu te fiz Perguntam por você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento te explicar Digo eu já Digo eu já fui lá Digo eu já fui lá Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Com você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento te explicar Digo eu já fui lá Bati Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar Um horizonte Pra você o nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Ando louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Nem tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Nem tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Só quero saber Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora É só vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei De te amar E as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora E cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não podia acreditar Quando você foi Sem me dizer Minha alegria voltar Quando recebi Um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Bora, hein? É só olha pra alguém especial E solta a voz, hein? Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do teu amor Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Nasci pra você Cigana Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Que me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana No passinho e foi Pagodeiro canta assim ó Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que adormeceu E o que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabar ah a Ah Desabor É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai desabar Essa é a voz, essa é a voz aqui, ó Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Mas eu tenho em casa Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou Minha companheira era solidão Me encontrou pedido na escuridão Quem de nós jurou que entre eu e você Não vale a brincar de se esgonder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento amor Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro amor Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro amor Tu mandas no meu coração Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir nem tentar Agora tanto paz Estamos indo De volta pra casa Boa mulher Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir nem tentar Agora tanto paz Estamos indo De volta Pra deixar tudo como está Pra casa Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Eu sou mais na minha Eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo Ele é brasileirinho Chega Henrique Esse aqui sou eu Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Eu sou mais na minha Eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo Ele é brasileirinho O meu cavaquinho é branco Mas podia ser preto Vermelho e amarelo O meu cavaquinho é fino Mas podia ser grosso Gordinho ou magrelo Meu cavaco é estranho Mas não é porque ele é diferente Ele não faz geral sambar Aliás você precisava Ver o tanto de gente Ele já fez sorrir E até chorar Tem dias que até ele chora Ele também tem seus momentos Às vezes quer tocar sozinho Sem a companhia de um outro instrumento Tem dias que ele trabalha demais Batalha demais Parece que a corda estourou E nessas horas difíceis que é Bonito de ver os lugares que ele me levou Quem sabe? Canta aí, ó Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Eu sou mais na minha Eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo Ele é brasileirinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Eu sou mais na minha Eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo Ele é brasileirinho, baixinho, baixinho Sem ele eu sou outra pessoa Sou tipo feijão sem caldinho Tipo Claudinho sem bochecha Cerveja e Zeca pagodinho Tem dias que os outros são contra demais Falando demais que a gente não é raiz E nessas horas que é fácil dizer Que o que a gente quer é só fazer geral feliz Me ajudem na palma da mão agora hein Esse aqui sou eu, esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu, esse é meu cavaquinho Eu sou mais da minha, eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo, ele é brasileirinho Esse aqui sou eu Esse é meu cavaquinho Esse aqui sou eu, esse é meu cavaquinho Eu sou mais da minha, eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo, ele é brasileirinho Eu sou mais da minha, eu sou mais sozinho Ele é de todo mundo, ele é brasileirinho Ele é de todo mundo, ele é brasileirinho Se você me escutar não vai se arrepender Beberam uma cerveja vigilada Naquela paquerada junto com a rapaziada Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha No design, na botinha, na mulada Olha, deixa eu ver e lampejar Que hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear, eu Vem com uma cerveja, beijamada, tá naquela bequena Vem com uma passeada Na loura, na pretinha, na morena, na gracinha No que sair, na mudinha, na mulata Olha, deixa eu ver e lampejar Hoje eu vou pagodear Quando é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir pro samba, samba O bom é na palma da mão, na roda de samba Venha comigo samba Vem Leleco, vem sambar, eu amo Você também pode ir pro samba, samba O bom é na palma da mão, na roda de samba Venha comigo samba Mais uma, mais uma pra bater palma junto com meu parceiro Rodrigão aqui Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate palma É o pagode que vai comendo surto na roeira Tem menina surteira, tem casada e como é bom É o pagode que vai comendo surto na linteira Tem repique, bandeiro, cavaco Anjo, chega, violão, bate aê Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate-tã-tã Deixa eu ver se essa palma tá piada, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, ó Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã, bate-tã-tã, bate-tã-tã Bate-tã-tã, bate palma Bate-tã-tã-tã, bate palma Quem gostou bate palma Se você ainda não é pagodeiro Eu quero com uma música convencer a ser, beleza? Pode ser? Vamos assim, ó Há alguns anos, meu bom, descobri que o pagode é um mundo à parte Tudo que sempre foi bem zoado lá fora, aqui dentro é arte Pra quem nunca gostou de bagunça, aqui a gente te converte Pra nós, quanto mais esculachado, mais a gente se diverte A mistura de outras batidas é muito mais que bem-vinda Misturar com limão a batida, ela fica ainda mais linda Se juntar pra fazer coisa errada Agora até virou moda Se juntar eu e sete amigos agora tem samba de roda Se as brigas lá fora terminam em caco, xingu e porrada Nós resolvem essas tretas sempre com cavaco, amigo e risada Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Se não for já deu bode, é nada com nada, é nada a ver Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Tem batucadas e caça o de cerveja pra dar e beber Cê aí reclamando meu bom que o samba subiu pras elite Eu tô achando bom que o cartão do playboy ele não tem limite Vale até idolatrar o show de um gringo todo arrumadinho Eu prefiro meu ídolo e rei da resenha Zeca Pagadinho Esse mundo tá cheio de regra pra gente obedecer No meu mundo o filho que chora e a mãe filma pra nós ver Fora de casa quem bate palma é testigo de Jeová Aqui palma da mão é sinal que o samba já vai começar Palma da mão! Pra quem não tá por dentro xingar os amigos parece uma ofensa Aqui com meus parceiros zoeira e rima a gente não dispensa Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Se não for já deu bode, é nada com nada, é nada a ver Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Tem, ó, eu falo primeiro e vocês respondem, tá? É fácil, ó Tem nega que samba bonito Tem sim Tem nego que cospe no ouvido Tem prima pra dar uns amassos Tem o tio chato bebaço Tem amigo pedindo VIP Tem virada de repique Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Mais um, mais um, mais um Tem as mina que só atiça Tem churrascada de linguiça Tem molecote elegante Que não passou desodorante Tem lalaiá, lalaiá, lalaiá Tem sim Tem lelê, 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 lelê Mas se tem no pagode tem lalaiá, lelê, lelê, lê Lalaiá, 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 lelê, lê, lê Lalaiá, 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 lelê, lê Lalaiá, 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 lelê, lê, lê Mas se tem no pagode é pica, é gode, é pra valer Não tem como não gostar de pagode com essa galera maravilhosa aqui Só de lembrar que nós dois éramos dois Eu feijão, você arroz Temperados com sazão Só de lembrar nós na Kombi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos pro bloqueirão A Kombi quebrada lá na praia E você de mini saia Dando bola para um alemão O alemão de carro convencível E eu mexendo nos fusível Desde quando você me trocou Subiu a serra Me deixou no bloqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Cuspiu no prato que comeu O amor é uma faca de dois legumes A luz anal do vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto o seu perfume Com cheirinho de estrume Não tá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de te ver, né? Te amar, ó meu amor Se não dá processo Só porque ele é lindo, louro e forte Tem dinheiro e um escote Como modus você me trocou Subiu a serra Me deixou no bloqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Cuspiu no prato que comeu Cuspiu no prato que comeu Subiu a serra Me deixou no bloqueirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Cuspiu no prato que comeu Essa é fácil, hein? Eu tinha que tocar uma do molejo Porque não dá pra fazer um DVD Sem tocar uma do molejo, tá? Então começa e expulsa comigo É assim, ó Eu trouxe a corda Só me falta a caçamba E sei que você tem Não negue que você gosta de samba E samba como ninguém Eu trouxe a corda E a caçamba Eu trouxe a corda Só me falta a caçamba E sei que você tem Não é que você gosta de samba E samba como ninguém Chega a batega Pará, parará Pará, parará Pará, parará Parará Pará, parará Pará, parará Pará, parará 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 Traz a caçamba Traz a caçamba Samba tá aí Pintando no pedaço Quem é black não vai resistir Traz a muamba Traz a muamba E joga tudo aí Descola tua mola E decola A banda vai zunir Traz a caçamba Samba tá aí Pintando no pedaço Quem é black não vai resistir Traz a muamba Traz a muamba Traz a muamba E joga tudo aí Descola tua mola E decola A banda vai zunir Eu trouxe a corda Só me falta A caçamba Sei que você tem Não negue que você gosta De samba e samba Como ninguém Eu trouxe a corda Só me falta A caçamba Sei que você tem Não negue que você gosta De samba e samba Eu primeiro e vocês depois Está tudo aí Que papo legal Estão dizendo lá no gueto Que você tem um suinho legal Está tudo aí Que papo legal Vamos de novo Agora vocês primeiro Pode ser Está tudo aí vocês Puxa aí Adi Estão dizendo lá no gueto Que você tem um suinho legal Está tudo aí Está tudo aí Que papo legal Mas eu prometo que você vai ser Enredo do Chega a patega Muito obrigado, muito obrigado Eu fiz um reguetinho, só que eu fiz um reguetinho pra gente chata, pensa no seu amigo chato Antes de começar, o que eu falar vocês tem que responder, beleza? É assim ó Lê, 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 leleco, lê, leleco, lê, leleco, lê, leleco, lê, leleco Mais uma vez Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada boa Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada boa Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Olha quem chegou pra estragar o esquema Trazer mais o caô, o poro e o ecossistema Cortando meu barato de bolinha chilena Discutir com o chato, não tá valendo a pena Tá sempre na razão, sempre fazendo cena Não perde discussão, não é boca pequena Trazendo uma notícia, carteiro de problema É caso de polícia, matéria do da pena É o bonito, é a bonita, é o patrão, é a patroa Não deixam escapar uma pessoa Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada boa Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada boa Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa É homem, é mulher, é geral socorro Só quem não me amola deve ser o meu cachorro É o fim do meu rolê, aqui já é minha alegria Eu ouço um homem pra morte da minha energia Ela fala muito, ele fala junto Minha boa vontade decretou dia de luto Eles mandam muito, áudio de três minutos Minha paciência já virou mais um defunto Eles andam juntos, eles são em muitos Quando falta o titular tem um substituto Meu papio é curto, sempre o mesmo assunto Lá vem ladrão de brisa, deixa todo mundo pu O noro e a novinha, a véia e o coroa Não deixam escapar uma pessoa Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Lá vem ladrão de brisa, lá vem ele à toa Lá vem ladrão de brisa, eu nem falo da brisada boa Ladrão de brisa, não fode, não zoa Não vem estragar o dia de quem quer ficar Ladrão de brisa Ladrão de brisa, ladrão de brisa Não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Ladrão de brisa, ladrão de brisa Ladrão de brisa, não vem estragar o dia de quem quer ficar de boa Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto sentimentos, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso das a bumba de paixão E aí pra o surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver Que o samba rock faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver Leleco faz milagre acontecer E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembra, você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua Porque você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você E a alma fica mais tranquila E a vida harmoniza Quando eu vejo você E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembra, você me faz Pensa besteira Vida é brisa passageira Não deixa passar Lembra, você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu tenho tanto pra contar Dizer que abre Mais um samba rap Essa aqui é de autoria minha, tá? Chama Eu deixo tudo pra lá depois É assim, ó Eu falei que ia te ver Mas na hora quis deixar pra depois Ia fazer uma canção pra você Mas eu deixei pra depois O importante é você saber Quer saber, deixa pra depois Porque eu deixo Tudo pra depois Eu sempre deixo Tudo pra depois Me diz, por que que eu vou fazer tudo agora? Sendo que eu posso deixar tudo pra última hora Pode ser que eu esqueça uma coisa ou outra Fica tranquilo que esse risco é por minha conta Me diz, por que eu não posso cochilar agora? Mesmo sabendo que os cochilos são de quatro horas? Meu momento de descanso é pouco Eu relaxo pouco e trabalho muito Será que eu que sou preguiçoso? Os nossos prazos estão ficando curtos Você tem que entender que eu sou um artista Você tem que entender que eu sou um artista Essa é minha arte, é o meu atributo Eu sou um artista que descansa agora E deixa tudo pro time no minuto Eu falei que ia te ler Mas na hora quis deixar pra depois Ia fazer uma canção pra você Mas eu deixei pra depois O importante é você saber Quer saber, deixa pra depois Porque eu deixo tudo pra depois Eu sempre deixo tudo pra depois Carpetinho, esses dedei, enjoy o momento É gol aos 45 do segundo tempo Curte a vida, entrega a Deus Ele é da hora É brasileiro e deixa tudo pra última hora É só pra evitar fadiga e fugir do cansaço São só mais cinco minutinhos Amanhã eu faço Eu não deixo de fazer as coisas Eu não me atraso Eu só retardo E de tanto retardar as coisas Você vem me dizer que eu sou retardado Não precisa ensinar padre A chegar na hora e rezar a missa Pode deixar que eu ensino ele Mas não agora que eu tô com preguiça Eu falei que ia te ler Mas na hora quis deixar pra depois Ia fazer uma canção pra você Mas eu deixei pra depois O importante é você saber Quer saber, deixa pra depois Porque eu deixo tudo pra depois Eu sempre deixo tudo pra depois Eu sempre deixo tudo pra depois Eu sempre deixo tudo pra depois Essa música Eu quis ensinar uma coisa muito simples E muito valiosa pra vocês Que é um recado Ah, depois eu conto Uma preguiça Chega a batera, hein Você faz uma comigo, Vitch? Pode ser Eu e você, Vitch Licença, viu? Se eu lembrar da letra Me ajuda, hein? A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque a violência tá demais E lá encontrou com o velho índio Que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente não tava no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio Pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais Porque todo cara pálida Bebia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse que índio chegou Trazendo novidade Índio trouxe o cachimbo da paz Maresia, sente a maresia Maresia Maresia, sente a maresia Maresia Apaga a fumaça Do rei mal e da pistola Manda fumaça Do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo Índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta O cachimbo da floresta Dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir Querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood Mas é o sucesso O cachimbo da paz Deixou o povo mais tranquilo Mas o fuma acabou Porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu Quando o índio partiu Pra salvar E pra manter a botar com o lua Tão de nada Só que quando ele voltou Sujou A polícia federal Preparou o macilado O cachimbo da paz Foi proibido Entra na caçamba vagabundo Vamos pra DP Índio tá fudido Porque o Lapa vai comer Apaga a fumaça do cachimbo da pistola Mandava o macho do cachimbo da caçola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo Índio quer fazer fumaça Maresia Sente a maresia Maresia Uh, ouçam uma quica Ela chama Risco Risco É assim ó Ei senhorita Não sei se você acredita É um amor à primeira vista Amor à primeira vista Ei senhorita Você é a única do alista Quando eu te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Aria, 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 Aria Já te vi mulheres De todos os estilos Umas altas, outras baixas Mas todas com poucos quilos Sem preconceito eu gosto de todas as cores Amores como sorvete Provei todos os sabores Mas eu nunca vi nenhuma mina como você E se eu vi alguma mina foi na TV Não foi na revista Não te vi na pista Então pra minha lista Falei hasta la vista Agora é só você pro cabal Vou ler na moral Domingo de sol Você no litoral Só de saia Eu pensando Tomara que caia Na areia da praia Costurada pelo Sérgio Naya Queima Não tenho muito pra dizer Vem cá Então me fala o que vai ser Só não pensa que eu espero sentado Porque eu tô sem paciência Feito o computador quebrado Então Ei, senhorita Não sei se você acredita Em amor à primeira vista Ei, senhorita Você é a única da lista Quando eu te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Ei, senhorita Não sei se você acredita Em amor à primeira vista Amor à primeira vista Ei, senhorita Você é a única da lista Quando eu te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Fazer umas buscas no banjo, tá? Eu comecei a tocar banjo E aí eu vou chamar uns amigos pra cantar junto Simbora, hein? É assim, ó Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Vem, Tatão Vem, Tatão Foi sem querer Esse moleque Será que tem volta? E eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Tanta curtição Tanta liberdade Tanta azaração Quanta falsidade Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Noite farro Noite farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Você gosta dessa aqui ó A mina de fé Eu preciso entender Não se der Não se der Me largar jamais A mina de fé A mina de fé A mina de fé A mina de fé Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua nem o sol Vem, Brenão, chega aí Acendei o coração É tão triste adormecer E acudar na solidão Passa o dia O tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente Tô sozinho Já não tô mais Tô contigo Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero, o dobro ou mais Queria chamar meu irmão Edinho pra cantar Chegante, ó Eu não senti meus olhos dizer mais que minha boca Eu vejo já não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz, amor que vai durar Quem souber pode cantar, solta a voz aí Eu não me separo de você, mulher Nessa globaliza um dia me quiser Se não é gacena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cubri de ouro, dá cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Fico com você, eu fico com você Eu não me separo de você, mulher Nessa globaliza um dia me quiser Se não é gacena eu vencer Fico com você, eu fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cubri de ouro, dá cabeça aos pés Fico com você, eu fico com você, eu fico com você Joga a mão e vem Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele, manda ele embora Eu sei que sou desejo Eu sei que sou desejo Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer paz Que homem alto, hein? Que homem alto Nada mais me dá prazer Você marcou o meu viver Com o teu jeito de amar Com o teu jeito de amar Gostou do romance? Solta a voz Essa paixão Essa paixão, tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Vai, Leleco! Sinto saudade do seu beijo Sinto saudade do seu beijo Vou te pensar Ai, deixou Vai, para! O teu corpo é meu desejo Sonho com o seu jeito meigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei Como te amei E ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim, amor Amor só eu sei Como te amei E ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim, amor Amor só eu sei Como te amei E ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Fazemos aqui, ó Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir Salve de palmas pro sono, hein? Quando eu deito eu escuto essa voz Me chamando baixinho Pra gente se amar Na sacada Quando eu olho pro lado da cama Com vocês E que mistura sete, mulher Ai, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração No abismo profundo Depois da separação O vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Enfim Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Enfim Enfim É que não sofreu espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no seu abraço Ou de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva ou não Só tem espaço pra você no coração Mais uma que é fácil De tudo reclama e mesmo se eu faço o que quer Vai dizer que não quis Não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo lhe dar ou fizer Pra te fazer feliz Pra te fazer querer Se nada tá bom pra você Se nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Gosto demais de você Mas primeiro de mim Pelo amor de Deus Acho melhor te esquecer Pra não ser o meu fim Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez Ficar sozinho Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez Ficar sozinho LALAYA 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 Essa aqui é da minha época de pagode É assim ó O amor, o amor, o amor, o amor Me deixa desse jeito Te amo e não tem jeito Te amar, te amar, te amar, é meu defeito Em um segundo a mais quero você, mas tá difícil não me excitar Eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, mas não dá O amor, o amor, o amor, o amor me deixa desse jeito Te amo e não tem jeito, te amar, te amar, te amar, é meu defeito E quando eu passo lá na sua rua com alguém, você me provoca e joga charme Eu também jogo charme pra esconder que ainda sou independente seu De vez em quando bate uma saudade, saudade de doer E essa cama fria não me ajuda, não me ajuda a te esquecer E quando eu tento não parar na sua, começo a sofrer O teu jeitinho me pega na curva E o meu amor, de vez em quando bate uma saudade, saudade de doer E essa cama fria não me ajuda, não me ajuda a te esquecer E quando eu tento não parar na sua, começo a sofrer O teu jeitinho me pega na curva E o meu amor Tava tudo armado, esquematizado, pra você ficar comigo Eu fui a seu encontro, tudo arrumado, não tinha noção do perigo Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa O fogo não perdi a linha, me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado, e até rolou um clima Fiquei todo sem graça, meio alucinado, louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito Sei que já chegou a hora, não fique assim, não é um fora Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mais bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mais bota ela na minha vida Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mais bota ela na minha vida Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho amor, em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como um réu, o culpado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho amor, em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como um réu, o culpado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou Embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Eu escrevi uma música Pra todos os magros e as magras do nosso Brasil Espero que vocês se identifiquem E cantem comigo essa belíssima canção, tá bom? É assim, ó Eu falo da classe dos magros Dos leves de verdade Com essa vida que eu levo Eu falo com propriedade Antes que o vento me leve Eu te falo que tá na moda Aquele magro de ruindade Que come, come e não engorda Falo também da mulher magra Baixinha de corpo pequeno Falo do seu coração grande Igual seu prato de pedreiro Alegre por comer besteira Todo dia da semana Alegre se a balança sobe Qualquer duzentos gramas O fininho é seu parceiro O levinho é ombro amigo É aquele ombro duro Que geral pede abrigo E eu vejo o lado bom das coisas Eu vejo o lado belo Magro, 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 magro Magro, 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 magro Quem nunca por um magrelo se apaixonou Dá pra ser mais alto, hein? Tá muito magro Quem nunca por um magrelo se apaixonou O Fininho é seu parceiro, o Levin é ombro amigo É aquele ombro duro que cheira ao pé de abrigo Eu vejo o lado bom das coisas, eu vejo o lado belo Magro, 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 magro Magro, 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 magro Magro, 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 magro magro belo magrelo baixinho quem nunca por um magrelo se apaixonou quem nunca por um magrelo se apaixonou nós magros e magras em pouca imagem e semelhança vem caidinho a gente faz diferença em muitos lugares sim menos na balança juntos em peso ou na falta dele não vamos dar o braço a torcer a gente passa por isso lado a lado ou frente a frente que de lado não dá pra ver né mas eles tentam contar piadinha pra gente eles falam besteira falam besteirol falam que quando a menina vem por cima a gente vira estampa de lençol é maldade agora aqui ó só que pra mudar isso que tudo é que tudo isso que eu vou falar agora te sirva de inspiração quando o outro é gordinho eu falava que ele era o pumba e que a gente é o timão né então eu tenho duas certezas nessa vida uma é que nós magros vamos pro céu e a segunda que nós magros vamos ser carregados na nossa lua de mel né então se você é magro se você é magra se você é pouca sombra se você é galho seco se você é chassi de grilo seu madruga graveto você se liga meu parceiro seu charme está justamente na sua magreza magro belo então canta comigo diariamente magro magro coral mais magro e bonito desse brasil muito obrigado simbora hein não deixa o tempo acabar com nosso amor eu faço tudo impossível e você não dá valor te amo como louco estou morrendo aos poucos você parece estar feliz pisando sobre mim desesperadamente eu choro por você meu coração carece do teu amor do seu amor então vem maltrata de vez estou com saudade e a sua maldade me faz delirar te perder te perder eu não vou resistir eu vivo sofrendo estou te querendo nasci pra você se se engana no passinho e foi Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu, e o que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor, naquela noite de verão Agora a chuva é temporal, e todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde vamos nos deitar Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira era a solidão Me encontrou perdido na escuridão Quem de nós jurou que entre eu e você Não vale a brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento amor Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro amor Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro amor Tu mandas no meu coração Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir Sem desistir Nem tentar Agora Tanto paz Estamos indo De volta Pra casa Boa mulher Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Sem desistir Sem desistir Nem tentar Agora Tanto paz Estamos indo De volta Pra casa Pra casa Segue minha tia no Instagram Que é Que a gente vê Um dia lindo Dia lindo Dia lindo Pra viver Dia lindo Pra te ver No pagode da ofensa Bastinho, bastinho Galera posso contar uma história pra vocês? Se eu não contar eu xingo vocês Então é o meu show É o seguinte ó Pagode da ofensa começou lá no Pânico na Band E aí no primeiro dia que a gente chegou lá Isso já há uns 6 anos atrás Robertão Chegou um cara com uma letra e falou assim Velho vocês tem que xingar as pessoas aqui aleatoriamente E eu cheguei com o cavaquinho e falei assim Como assim? Ele falou mano não sei velho Tem uma letra Um dia lindo pra viver Um dia lindo pra te ver Xinga todo mundo que passa na sua frente Aí eu Meu parceiro Tata Aí a gente falou Bom a única coisa que a gente sabe é Pagodinho Xingar a galera E a gente fez um refrão Que é muito fácil Se vocês puderem me acompanhar Eu não sacaneio ninguém tá? Que é mais ou menos assim ó Dia lindo pra viver Riscucu Dia, tem riscucu tá? No pagode da ofensa O que é que a gente vê? O dia lindo Dia Riscucu Dia lindo pra te ver No pagode Aí a gente sacaneava a galera tipo assim ó Ó ó Quem queima a rosca tá de pé 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 Só os homens, tá? É aqui que a gente vê O D.A.L.E.N.E. D.A.L.E.D.O. Pra... Isso, co... D.A.L.E.N.E.D.O. Pra te ver No pagode da ofensa O que é que a gente vê Legal, gostei da animação Vocês não vão ser sacaneadas até o final da música, beleza? E aí os dias os caras cansaram Falaram, mano, chega a D.A.L.E.N.E.D.A.L.E.D. Pra viver Faz uma música nova Aí eu como sou compositor de vários sucessos Compus essa bela canção assim também, ó Assim tá bom demais Assim tá bom demais No pagode da ofensa Vou mostrar como é que se faz Chega, Rodrigão! Assim tá bom demais Assim tá bom demais Cadê o japonês? Traz o japonês, vem cá, vem cá Vou mostrar como é Aí os japoneses deram azar Que no dia que a gente começou a gravar essa música Passou um japonês bem na frente E a gente como é poliglota A gente fez essa versão que é assim, ó Toshikonikosai Toshikonikorango Japonês Aqui tá bêbado Mas queria um pastel de flango Toshikonikosai Toshikonikorango Japonês Pede o paparaparo Agora é o seguinte, ó Valeu japonês Vou contar a próxima música Como é que entrou Chega, Fabinho, meu batera Um dia a gente tava num show de rock Aí falaram assim Duvido vocês fazerem uma música Em cima do rock Como a gente é quase Praticamente gênios da rima Do humor e da poesia contemporânea A gente criou uma canção Que é difícil Mas vocês vão cantar comigo Eu vou ensinar a letra pra vocês, tá bom? E aí o importante É se divertir Sacanear todo mundo Sem ficar bravo Que é uma brincadeirinha, tá? É assim, ó Vocês são muito bons, hein? Aqui tá quente, aqui tá um forno Abraça o seu amigo, que cê sabe que é corno Jogou, bateu Eu sou solteiro, eu sou solteiro E aí, Rafaão, pediu paparaparo Batucadinha, pode ser batucada de novo E aí a gente resolveu, por conta nossa, ser mandado embora do pânico A gente achou melhor ser mandado embora E a gente foi promovido pro YouTube Que aí o YouTube hoje em dia tá bombado Aí a gente levou pra lá E teve no primeiro dia Mãe, a gente recebeu voz de prisão no primeiro dia A gente apanhou, eu beijei na boca de velha E aí no meio da gravação a gente conheceu uns senhores de idade Que cantaram uma música que a gente usa até hoje no pagode da ofensa Gosto da rosa amarela e também do jasmin É assim ó E eu gosto da sua mãe que fez você pra mim Juro que gosto Eu gosto da rosa amarela e também do jasmin E eu gosto da sua manqui Aí a música era assim ó Mas se sogra fosse frango Eu comi uma por dia Se sogra fosse cachaça Toda hora eu beberia Ninguém viu o que eu vi ontem Lá em frente à matriz Meu sogro batendo na sogra E eu na esquina pedindo bis Olha o processo Eu gosto da rosa amarela e também do jasmin Respeite as mulheres Eu gosto da sua mãe que fez você pra mim Ai sogrinha Gosto da rosa amarela e também do jasmin Gostei Robertão Eu gosto da sua mãe que fez você Aí teve um episódio que é Pagode da Ofensa na Escada Rolante Cês viram esse episódio? Chegou a 15 milhões de visualizações E a gente ganhou aproximadamente 15 reais Cada um só com esse vídeo E aí nesse dia a gente cantou uma música Que a galera acha que é nossa até hoje Deixa achando que é nossa que fica bom Que a música é assim ó Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida do mestizo do cavaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida Animado hein Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida do mestizo do cavaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida Aí a gente fazia as rimas assim ó Posso fazer uma rima? Todo mundo uma boa? Aproveita, ó Vou fazer ó Siga em frente, olhe para o lado Aponta pro amigo que cê sabe que é viado Siga em frente, olhe para o... Tudo japonês, né? É você Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida do mestizo do cavaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga na batida do mestizo do cavaco Siga em frente, olhe para o lado Gostei da cuica, gostei da cuica No pagode Fazer a rima, tá? Aqui ó Eu zoei com a galera Mas foi de coração Quem gosta do pagode da ofensa Bate na palma da mão Que poesia Que poesia Solta a voz e ei Essa música Eu gravei na época da banda Pagode da ofensa Composição minha A galera já sabe o refrão Que é fácil, é assim ó A letra é assim ó Onde eu descobri que existe o dom da resposta Tudo começou com uma dama e uma proposta O corpo era perfeito, o rosto assustador Mas também quem gosta de rosto é maquiador Ela queria saber qual casa a gente iria E eu só sabia responder cheio de ironia Quer ir pra casa, que tal a gente ir pras duas Eu vou pra minha e você vai direto pra sua Quer ir pra casa, que tal a gente ir pras duas Eu vou pra minha e você vai direto pra sua A segunda parte é assim ó A segunda parte é assim ó Eu acho que ficou desgraça Fui pego de braguilha aberta com a mão na massa Batendo uma essa hora, tá pensando que Você não morre mais, tava pensando em você Batendo uma essa hora, tá pensando que Você não morre mais, tava pensando em você Genial, mais que um mito você simplesmente foi genial Que molejo, que molejo Genial, mais que um mito você simplesmente foi genial Só esse coro maravilhoso, vai cantar agora, hein? Genial, mais que um mito você simplesmente foi genial Dá pra ser mais alto, dá pra ser melhor, hein? Genial, mais que um mito você simplesmente foi genial Genial Aí aproveitando esse enredo, eu gravei mais uma Que é quase o pagodinho com axé, quase o pagodinho com axé E eu vou contar, é assim, ó Desde moleque que eu tenho esse apelido Tem uns que me chamam de gênio, outros chamam de mito Desde moleque que eu tenho esse apelido Tem uns que me chamam de gênio, outros chamam de mito Mas o porquê desse apelido eu não sei Se tem B.O. provavelmente é comigo Em casa sei que ela me espia como ninguém Mas quando as perguntas começam eu omito Cê quer saber aonde eu tava? Eu Quer saber quem tava comigo? Eu Por que que eu tô chegando tarde? Eu Cê quer falar com meus amigos? Eu A senha do meu telefone? Eu Quem é vagabado a te sapo? Eu Tem foto de mulher pelada E a pelada tá comigo Agora é assim, ó Estão armando uma comigo Armaram uma comigo Estão armando uma comigo Estão armando uma comigo Estão armando uma comigo Ó Que marca é essa de batom? E esse cheiro de cigarro? Tô dando cada gaguejada Meu corpo tá todo arranhado Estão armando uma comigo Armaram uma Estão armando uma comigo Estão armando uma comigo Estão armando uma comigo E a última Desse bloco cê já conhece É um clássico Que é mais ou menos assim, ó Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua E daí se eu me sustento com dificuldade O importante é ostentar a minha majestade Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua E daí se eu me sustento com dificuldade O importante é ostentar a minha mãe A minha mãe que me criou na chinelada Aqui em casa sempre deixa tudo incapaz É TV, é sofá, é o botijão do gás Só esqueceu de capar o namorado Quando entrava na farmácia era só pra se pesar Agora é quatro fios na conta dela pra cuidar E quanto mais eu raciocino, mais triste eu fico Por que que esperma de pobre é mais fete que o de rico? O rango aqui em casa sai cedo, é meio-dia Bora alimentar a molecada Sempre tem o pivete esfomeado Que pergunta, são quantos pedaços pra cada? Até tentei me aventurar no trampo, eu juro Mas no final da minha jornada Black Friday pra quê? Se mesmo com desconte Não sobrou dinheiro pra comprar nada E pra sair dessa vida eu aprendi um novo truque E a moda agora é ostentação lá no Facebook Descobri que lá é tudo coisa fina E não é que a internet me rendeu Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua E daí se eu me sustento com dificuldade O importante é ostentar a minha majestade Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua E daí se eu me sustento com dificuldade O importante é ostentar a minha majestade Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua E daí se eu me sustento com dificuldade O importante é ostentar a minha majestade E o que eu quero mais é ser rei E o que eu quero mais é ser rei E o que eu quero mais é ser rei E quem gostou faz barulho Essa foi a roda do Leleco, rapaziada Pessoal é a roda do Leleco, rapaziada Noooo E o que eu quero mais é ser rei E o que eu quero mais é ser rei E o que eu quero mais é ser rei Obrigado.